Seja bem-vindo ao canal do Seu Inglês Nativo. Esse canal foi criado para que você aprendesse inglês de uma vez por todas. E não só isso, melhor que isso, de graça. Aqui a gente está fazendo 365 vídeos com aulas, de fato, com conteúdo, para que você aprenda de uma vez por todas, beleza? Se você ainda não viu os outros vídeos, vale a pena você dar uma olhada aqui na playlist dos vídeos, vai ter o link aqui na descrição. E se você ainda não curtiu esse vídeo, dá um curtida aí para a gente. E se você não se inscreveu ainda, considere se inscrever e ativa o sininho para que você também não perca nenhuma notificação dos vídeos que nós lançamos. Mas você só saber que todos os dias nós lançamos um vídeo novo aqui. Então fica ligado sempre que a gente vai lançar um vídeo novo aqui, ok? Se você ainda não compartilhou esse vídeo, já vai compartilhando aí para um monte de gente saber. desses vídeos e dessas aulas. Muito bem, eu sou Elton Sal, seu teacher, e eu quero falar para você aqui sobre Indefinite Articles. Aqui no seu inglês nativo, a gente fez um estereótipo aqui da tia, a tia Maricota. Quem é a tia Maricota? A tia Maricota é aquela tia que te ensinou na sua infância o inglês, mas ela ensinou o inglês do jeito que o livro dizia que era para ensinar. Ou seja, muitas tias que ensinaram o inglês na nossa infância não eram de fato professoras de inglês. Elas quebravam o galho e acabavam ensinando a gente o que o livro dizia lá. Mas, tenho uma realidade para dizer para você. Muita coisa que a tia Maricota nos ensinou não estava correta. Desculpa se eu acabei com o sonho da sua infância e eu acabei com a tia Maricota agora. Mas, eu quero que você veja algo aqui que muitos alunos confundem. No Indefinite Articles, parece que é um negócio extremamente simples, extremamente fácil de usar, mas na verdade, vamos lá, vamos relembrar o que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu o que? Que você usa A e N, não é verdade? E aí, nos ensinaram que A é na frente de quê? Consonante. E N é na frente de vowel. Não foi assim que a gente aprendeu? Pois é, na verdade, a tia Maricota quase tinha 100% de razão, mas não. Faltou um detalhe. A grande questão é que A e N não é usada para consoante e para vogal, mas sim para o sound. Sound. O que é isso, teacher? Não estou entendendo nada. Na verdade, não é consoante ou vogal. É o som de consoante ou o som de vogal. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ficar claro em você e entender de uma vez por todas como é que usa o Indefinite Article. Então, vamos lá. Aqui. He is a dentist or he is a dentist. Vamos lá. De acordo com a regra da tia Maricota. Fala aí para mim. He is a dentist or he is an dentist. Segundo com a regra da tia Maricota, se é uma consonante, então o que você bota aqui? He is a dentist. E a tia Maricota tinha razão. Na segunda frase aqui. He is a old dentist or he is an old dentist. Segunda regra da tia Maricota lá. An, porque tem uma consonante. Aqui tem uma consonante, desculpa, aqui tem uma vowel. Então, he is an old dentist. Por quê? Porque é uma vowel. Vamos dar uma olhada nessa terceira. He is a honest or he is an honest. E agora? Agora vem a questão que a tia Maricota não te ensinou. Tia Maricota disse que a é para o consonant. An é para o vowel. E aqui eu tenho honest. Honest tem o H aqui. Sim ou não? Se tem esse H, então é uma consonante. Então, seria um a honest. Mas a tia Maricota erraria essa questão na prova. Por quê? Porque esse honest não se fala o H. Ou seja, o som que nós temos aqui não é de R, é de ON. E honest é som de vowel. Por isso, he is an honest person. Vamos dar um outro exemplo aqui, que eu não tinha escrito, mas eu quero escrever para te mostrar. Então, toda vez que tem H, Elton, é para botar N. No. Olha essa outra palavra aqui. He is a or an humble. Humble. Olha a diferença desse som aqui. Honest. Humble. Você percebe que tem uma diferença? Então, para esse segundo exemplo aqui, usando a palavra humble, eu vou usar... He is a humble dentist. Diferente de... He is an honest dentist. Aqui embaixo, quero colocar mais três exemplos aqui para você entender. This is a green umbrella. This is an green umbrella. E aí? A green... Or an green. Se você botou a green, você acertou. A green, por quê? Como a tia Maricota nos ensinou, consonant. Agora aqui, vamos ver essas duas. Vamos ver se a tia Maricota acertaria essas. This is a umbrella. This is an umbrella. E aí? A umbrella or an umbrella. Segundo a tia Maricota, vowel, vowel, an. So, this is an umbrella. Agora, olha essa última aqui. This is a university. This is an university. E aí? University, umbrella. University, umbrella. University tem som de Y. U. University. So, this is a university. Uau! Coitado da tia Maricota. Deve estar se revirando agora. Vamos entender? Indefinite articles. A na frente do consonant sound. E o N na frente do vowel sound. E não da letra em si. Eu espero que você tenha aprendido algo muito bacana. Mais uma vez eu peço. Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá uma curtida aí. Para que a gente cresça aí nos nossos vídeos. Se você ainda não compartilhou com alguém. Você conhece alguém que tem dúvidas sobre Indefinite Articles? Então, manda esse vídeo. Compartilha esse vídeo para alguém que você conhece. Que precisa desse conteúdo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. E também, deixe seu comentário aqui embaixo. Sobre o que você gostaria que a gente falasse nesses 365 dias? Você tem algum assunto que você gostaria de ouvir? Que você tem dúvida? Que você não sabe como fazer? Então, comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. See you. Bye, bye.